Lula, culpa é sua, a greve continua rapaz, eu botei até uma camisa assim, rosinha, meia vermelha, assim, pra comemorar, né, a Lula é culpa é sua, a greve continua, um bando de babaca que fez o L, agora a ficha caiu, né, a ficha caiu, falou, caraca, mano, nós colocamos o bandido de volta à cena do crime, e o bandido tá fazendo a bandidagem, ele tá preocupado com o que? Com tudo, menos com você, né, olha só, os mesmos professores que receberam o que? O maior aumento da história no governo Bolsonaro, agora estão ganhando, o Grosso, mas o Lula falou pra eles, ó, o Grosso vai chegar, e o Grosso chegou chegando nos professores também, agora, professor, não fica triste, não, porque não é só você, não, todo mundo tá levando no toba, não é só você não, tá, é o povo todo, não importa se você é professor, se você é empresário, se você é policial, tá todo mundo levando no toba, só se tá dando bem hoje no governo Lula, se você é bandido e corrupto, ó, porra, os corruptos estão muito bem, porque todos os corruptos da Lava Jato estão soltos, festejando, tá todo mundo feliz, agora, se você não é corrupto e preso pela Lava Jato, você tá tomando no toba, tá, então é geral, não é algo pessoal não, mas vai lá, Lula é culpa, é sua, a greve continua, Lula deve ser tudo bolsonarista, tá bom? Esses professores devem ser tudo bolsonarista, que estão dizendo que Lula é culpa sua, a guerra vai continuar, é tudo bolsonarista, tá, esse negócio de vocês serem implicantes com os petistas, não tem essas coisas, tá, isso aí é tudo bolsonaristas, e vocês estão completamente errados, mas é isso aqui, o governo Lula tá desesperado, tá derretendo, e o problema disso aqui é que, claramente, o Lula tá feliz da vida com a desgraça no sul do Brasil, lembrando a você que o Lula é aquela pessoa que deu graças à natureza pelo Covid, que matou milhões de pessoas no mundo, o Lula também é aquela pessoa que deu graças à natureza pelo desastre da Boeing, que matou 346 pessoas, se não me engano, e aí ajudou a Embraer, o Lula é essa pessoa, com certeza ele tá dando graças a Deus também, que houve essa catástrofe no Rio Grande do Sul, porque com essa catástrofe ele tem a chance, a chance de colocar a desgraça do governo Lula nas costas do Rio Grande do Sul, dizer que a culpa não é dele, a culpa não é dele, porque eles estão dizendo, Lula, a culpa é sua, a greve continua, o Lula vai falar, não, a culpa não é minha, a culpa é do Rio Grande do Sul, a culpa é do Rio Grande do Sul, essa catástrofe, se não fosse pela catástrofe, os professores teriam aumento, se não fosse pela catástrofe, o mundo estaria melhor, o Brasil estaria bombando, o Brasil estaria crescendo, a inflação tinha caído, é tudo isso, porque a estratégia do Lula é ferrar com o Brasil e dizer que a culpa não é dele, a culpa é do Bolsonaro, a culpa é do bolsonarismo, a culpa é do sol, a culpa é do desastre no Rio Grande do Sul, só que nós temos matérias aqui, que a gente nunca vai deixar essas matérias terminarem, a gente precisa tirar foto, guardar essas matérias, fazer vídeo, aonde elas dizem isso aqui, ó, piorou geral, piorou geral, focos, detona projeção para Selic, inflação, dólar, PIB, é que eu falei pra você, a piora no barba, cabelo, bigode e sovaco, piorou tudo, o governo Lula piorou tudo, Fábio, o que tá de melhor no governo Lula, já falei, só ladrão e corrupto, melhorou, porque o resto piorou tudo, tá tudo pior, mas a mesma coisa eu vi acontecendo nos Estados Unidos, a narrativa dos Estados Unidos era, tá tudo pior, mas é melhor assim, e a narrativa do Brasil é essa, primeiro o petista começava a dizer que tava tudo melhor, aí você falava, caraca, mano, como é que vai ser bom viver numa bolha, né, viver numa bolha é bom demais, cara, porra, eu falo pras pessoas, olha, às vezes não vale a pena sair da bolha, porque o petista que tá dentro da bolha, ele tá dizendo que tá tudo uma maravilha, o Brasil virou uma suíça, eu falo, mano, você mora onde, você tá dentro de uma pedra, você mora numa caverna, você não tá vendo que o governo tá uma merda, não, 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 tá tudo bom, aí ele não consegue mais dizer que tá tudo bom, porque é impossível dizer que tá tudo bom, agora a narrativa do petista é, tá tudo pior, mas é melhor assim, como é que tá o trabalho? Tá pior, mas é melhor assim porque não tem o Bolsonaro gritando, mas peraí, como é que tá a inflação? Tá pior, mas é melhor assim porque não tem o Bolsonaro no Twitter, mas peraí, como é que tá as empresas? Tá pior, mas é muito melhor do que o Bolsonaro fazendo live toda quinta-feira, enchi o meu saco aquilo, entendi, então tá tudo pior, mas é melhor assim, tá tudo pior, mas é melhor assim, E aí, nós começamos a ver coisas como essa, né, a gente precisa mostrar, né, precisa mostrar o desespero, pras pessoas entenderem, vamos lá, vamos lá, PT acende o alerta com o risco de derrota de Lula em 2026, ô PT, a primeira derrota vai ser em 2024, em 2024, nós, a direita, irá esmagar a esquerda, a direita vai esmagar a esquerda em 2024, porque 2024 é uma das eleições mais importantes da história do Brasil e 2026 a mais importante da história do Brasil, nós temos essas duas eleições, 2024 é uma eleição importante, né, muito importante e 2026 a mais importante, E eu falei pra vocês, eu já falei pra vocês que é um desafio, eu fiz esse desafio com vocês, que todos vocês que estão aqui na minha live verão que todos os canais de youtuber de direita irão dizer a você que nós iremos vencer em 2026, todos, todos, unanimidade, todos os canais de direita irão dizer isso, Eu sei que você assiste um canal que diz que Lula vai ser impeachment em 2023, não foi, aí ele mudou pra 2024, não será, aí esse canal vai começar a dizer a você que nossa vitória será em 2026, entendeu? Porque todo mundo vai dizer isso, e agora até a mídia, parece como eu falei pra você, parece que tá assistindo meu canal, porque olha aí, PT acende alerta com o risco de derrota de 2026, Aí você tem a pesquisa, não vou mostrar a pesquisa pra você aqui, hoje a live vai ter que ser um pouquinho mais rápido, que eu tô fazendo um programa aqui em inglês, hoje à tarde, então o que acontece? Se você observa as pesquisas, as pesquisas o Lula perde pro Bolsonaro, o Lula empata com a Michelle Bolsonaro, o Lula tá tecnicamente empatado com, por exemplo, o Tarcísio, né, os três grandes nomes ali que estão na frente do Lula, Bolsonaro, Michele Bolsonaro e o Tarcísio, os três estão na frente do Lula, só que, se você perceber, Bolsonaro está inelegível, Tarcísio não é candidato, Michele Bolsonaro nem é política, ela tá. O que quer dizer isso? Quer dizer que esse número é muito mais assustador do que a pesquisa realmente mostra, porque a pesquisa é o Lula, o bandido, indo pra reeleição em 2026 contra Tarcísio, Tarcísio não é candidato contra Michele, Michele nem na política está, então não é nem uma pesquisa que honesta, digamos assim, nesse termo. Então você vê a pesquisa e fala, meu amigo, a Michele Bolsonaro, o Tarcísio, ganhando do Lula, ou tecnicamente empatado, quando eles nem candidatos são, imagina se eles se tornam candidatos, imagina, imagina o Tarcísio candidato quando as pesquisas começarem a mostrar, imagina Michele Bolsonaro candidato quando as pesquisas começarem a mostrar, e mesmo o Caiado e o Zema, que estão lá atrás, se tiver o apoio do Bolsonaro, qualquer um deles estarão lá na frente, entendeu? Porque é uma pesquisa assim que você fala, caraca, mano, eles estão falando do Lula, que é o presidente, disputando com alguém que nem na política está, e mesmo assim estão tecnicamente empatados. Cara, você imagina, porque o Tarcísio, ele é conhecido por bolsonaristas e é conhecido por o pessoal de São Paulo, mas se você sair de São Paulo, o Tarcísio não faz campanha nacional, o Tarcísio não está, o pessoal da Bahia, o pessoal do Rio Grande do Norte, o pessoal do Nordeste, o pessoal do Sul, muita gente não conhece o Tarcísio, só conhecem Tarcísio, alguns que são bolsonaristas e o pessoal de São Paulo, o resto ninguém mais sabe quem ele é, e mesmo assim ele está empatado tecnicamente com o ladrão. Então você entende o desespero, porque o desespero não é isso aqui, ah, o Bolsonaro ganha do Lula, ah, o Tarcísio está empatado, o desespero é que eles estão prevendo o real número. E aí eu digo mais, para você ficar ainda mais assim, entender mais do problema que vive o PT hoje, é o seguinte, presta atenção, a aprovação de um governo, a melhor, normalmente, é no primeiro ano. Então o primeiro ano do Lula é o ano que ele teve a maior aprovação. Ele ganha as eleições, ele entra na presidência com aquela galera enganada, o pessoal que dá picanha, o pessoal que vai comer picanha, os professores que vão ter aumento, então eles entram ali junto com o presidente, ah, o presidente agora vai salvar nossa vida, porque o outro presidente era um malvadão, então a gente ama isso aqui. Então o primeiro ano do presidente é aquele ano que ele tem a maior popularidade. Segundo ano a popularidade derrete, terceiro ano só Deus sabe o quão deep essa popularidade vai, e aí quando chegar para a reeleição em 2026, se o Lula não andar de helicóptero e cair, a gente vai chegar em 2026, e em 2026 certamente ele vai ser derrotado, vai ser esmagado. Mas eu estou vendo que o Lula, com toda a cagada que ele está fazendo, é uma pessoa que o plano dele vai ser comprar geral, o plano dele vai ser comprar a população brasileira. Ele vai arrombar o Brasil, ele vai estuprar o Brasil, mas ele tentará de tudo para comprar o voto do povo brasileiro, ele vai usar a máquina pública para comprar geral. Então o nosso trabalho será muito importante. Nós não podemos cruzar os braços e falar, ó Fábio, pesquisa está mostrando aí que Tarcísio está na frente, Tarcísio vai ganhar, vou cruzar o braço e a gente vai, vamos comemorar a vitória. Nada disso, nada disso. Nada disso, nada de comemorar a vitória. Nós teríamos que trabalhar muito, nós temos que olhar essas eleições como as eleições mais importantes da nossa vida. Nós precisamos esmagar esses esquerdistas em 2024, para ter uma base forte, para que em 2026 não somente a gente ganhe o executivo, mas precisamos aumentar a Câmara e arrebentar no Senado, para que a gente possa botar o careca no olho da rua. Nós precisamos trabalhar junto, precisamos trabalhar muito para conseguir essa vitória. Eu acho que isso é importante da gente entender. Eu acho que isso aí é gente importante. Olha só, vamos ver algumas outras matérias aqui, que a gente está falando, porque você está vendo aqui, eu estou dando um exemplo para vocês de que a grande mídia já começa a mostrar que o Brasil está no caminho errado. Olha só, por exemplo, essa aqui que eu mostrei no final da tarde de ontem. Olha só isso aqui, olha aí. Brasil está indo na direção errada com o Lula, avaliam deputados em pesquisa da Quest. Isso aqui tem um lado bom e um lado ruim. Qual o lado bom, Fábio? A maioria dos deputados, como a maioria da população, já vê que o Lula é um bosta. O Lula é um bosta, é um Lula que não se preocupa pelo povo, é um presidente vingativo, raivoso, que ele quer fornicar com a vida das pessoas. É isso que o Lula quer. O Lula agora torce para os terroristas do Hamas e ele é contra Israel. Agora, o brasileiro que foi encontrado morto agora, sequestrado, cadê o Lula? O Lula fez uma carta de amor para o capeta que morreu lá do Irã. O cara, eu dei a dica, eu falei, meu filho, se você ataca Israel, não use helicóptero. Está sentido comum das coisas. Então, o cara que era um assassino, um genocida de fato, o Lula quase chorou em amor pelo seu amigo genocida que morreu. Ou foi assassinado, ninguém sabe. Mas morreu, bateu as botas, está lá no colo do capeta. E o Lula ficou contente com isso. Ficou triste, chorou e tudo, fez cartinha e tudo. Já o brasileiro que é sequestrado, mais de um, o Lula fica contra Israel e do lado dos assassinos do próprio povo brasileiro. Para você ver o nível. Então, todo mundo sabe disso. Então, aqui os deputados também, no Brasil, você sabe que eu, diferente de muitos youtubers, eu sempre falo para você que nós temos deputados bons, temos senadores bons, nós temos os melhores deputados, os melhores senadores que nós já tivemos, talvez, na nossa história hoje no Brasil. Não são todos. Não são muitos. Mas nós não podemos botar todos no mesmo balde e dizer, ah, todos os deputados são pau-mandado, todos os deputados têm rabo preso, todos os deputados são ruins. Não podemos cair na narrativa da esquerda. É mentira. Nós temos excelentes deputados, temos excelentes senadores. O que nós precisamos fazer é conseguir mais desses bons deputados, desses excelentes senadores. Então, a maioria do Congresso agora já está dizendo, Brasil está indo na direção errada. quer dizer, o cara, para só ver isso depois de um ano, o cara tem que ser meio, alguma coisa está faltando ali na cabeça dele, né? Porque nós já víamos isso desde quando o Lula saiu da cadeia. Antes de entrar na cadeia, a gente sabia que o Lula nunca prestou e o Lula nunca varia nada de bom. Então, isso aqui é ruim. Isso aqui é bom para a gente, ruim para o Lula. Pelo outro lado, você tem aqui uma mensagem ruim para a gente, boa para o Lula. Qual é? É que conforme a pesquisa, entre os deputados, a maioria que acha que o Brasil está indo na direção errada não chega a dois terços. E você sabe a importância de dois terços. A única forma de a gente ter o impeachment do Lula é termos dois terços na Câmara. E nós ainda não temos dois terços na Câmara. Então, como que o Lula vai ser impeachmado se não temos dois terços na Câmara? Então, isso aí é uma coisa que salva o Lula do impeachment, mas não salva o Lula da destruição. Temos, entre aspas, dois impeachment. O impeachment, que é os deputados, impeachment o presidente, e o outro impeachment é o povo, quando o povo vota o Lula para o olho da rua. Então, acho que esse impeachment está cada vez mais próximo para 2026. Mas o impeachment do Lula, realmente falando, quando a gente faz uma análise fria e calcula mesmo o que está acontecendo, está cada vez mais difícil, porque nós não temos deputados que realmente querem o impeachment. Nós temos ali mais de 30% que apoiam o Lula. Esses 30% passam dos dois terços que bloqueiam o impeachment do Lula. Então, essa pesquisa aqui tem um lado bom, tem um lado ruim. Mas, ele não vai ser impeachmado, mas está derretendo. Nesse aspecto é muito bom. Vamos lá. Mais uma pesquisa aqui que eu falei para vocês ontem, a gente pode fazer uma análise melhor sobre ela hoje. É essa aqui. Inelegível, Bolsonaro ganha apoio e empata com o Lula em corrida no Planal. Mais uma vez, você olha assim e fala, porra, Fábio, empate, mano? É, o Bolsonaro está à frente do Lula, na pesquisa, mas o que nós chamamos de empate técnico, porque você tem os pontos percentuais de erro. Então, com um ponto percentual, os pontos percentuais de erro, o Lula estaria tecnicamente empatado com o Bolsonaro. Aí, a pessoa olha e fala assim, porra, eu não acredito nessa pesquisa, acredito nessa pesquisa, cada um fala o que quiser, acredita no que quiser. Para na pesquisa, foi uma das pesquisas que mais acertaram. O petista diz que essa pesquisa é totalmente favorável ao Bolsonaro, é uma pesquisa de direita, e a direita diz que essa pesquisa é de esquerda. É uma coisa sensacional, que você olha assim e fala, caraca, lindo. Você vai numa base petista, eles dizem que essa pesquisa é uma pesquisa com viés de direita, e por isso que Bolsonaro está na frente. Se você vai na ala bolsonarista, eles dizem que essa pesquisa é uma pesquisa de esquerda, e por isso que Bolsonaro só está empatado. E aí você vê os dois falando. O que eu vejo? Eu vejo, simples, Bolsonaro não é nem candidato, e o Bolsonaro está inelegível. E mesmo não sendo candidato, e estando inelegível, ele está tecnicamente empatado com o Lula. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que se o Bolsonaro se coloca como candidato, ele já vai estar muito à frente do Lula. E se Bolsonaro se torna elegível, aí, meu amigo, a esquerdalha começa a chorar. Vou começar a vender lenço. Lenço. Vou botar um lenço no e-bay, fazer um desconto. Compre um, ganhe dois. Vou vender lencinho para os petistas, aí começar a choradeira. principalmente os petistas do Burrol, os petistas da Globo. Cara, imagina o babaca Bonner ter que dizer o presidente Bolsonaro acaba de ser eleito presidente do Brasil. Aí o cara tem que cortar e começar a chorar, né? Chorar, mas em planto, né? Uma choradeira. Então, o que acontece? Isso aqui é claro. Qualquer pessoa que entende de pesquisa, qualquer pessoa que entende um mínimo de política, ele sabe que isso aqui está refletindo muito mais do que os números estão mostrando. Porque o Bolsonaro está inelegível. O Bolsonaro não é candidato. É o que eu estou falando. Mano, eles estão fazendo pesquisa entre o presidente Lula com pessoas que não são nem candidatos. Cara, nós aqui, nós nem sabemos ao fato, ao fato, nem eu nem você sabemos, se o Bolsonaro vai ser o candidato, se o Tarcísio vai ser candidato, se a Michelle vai ser candidato. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Então, a comparação é banal. Mano, as pessoas que nem sabemos se serão ou não candidatos estão empatados ou à frente do presidente. Então, para você entender a rejeição que o Lula tem nesse momento, é uma rejeição astronômica. Lembrando a você que o Lula ganhou as eleições do Bolsonaro com a diferença de um milhão de votos. As pessoas falam, Fábio, não, os números são dois milhões de votos de diferença. Sim, os números, se você olha, são dois milhões de votos. Mas a matemática, quando se existe A contra B, você sabe que a diferença entre dois milhões de votos são um milhão de votos. Por quê? Porque se um voto que era do Lula vai para o Bolsonaro, então seria Bolsonaro mais um, Lula menos um. Então, a diferença real foi um milhão de votos. Sendo que quase 40 milhões de pessoas não votaram para nenhum dos dois. Ou rasgaram o voto, não foram votar, ficaram em casa coçando o saco. É o pessoal do MBL que são os culpados por ter esse bandido hoje no poder. Porque eu digo para você, uma coisa é o militante petista. Ele vota para quem ele quiser. Já falei para você que o conservador respeita a opinião de cada pessoa. O cara quer votar para o PT? Vote. Mas pior que o petista é o pessoal do MBL, que pediu para as pessoas ficarem em casa. Pediu para as pessoas não votarem. Eles são os verdadeiros culpados de hoje nós termos o Lula como presidente. Os inzentões. Aqueles que não foram votar. Aqueles que ficaram em casa. Aqueles que diziam que não vai de Veneza nenhuma de Bolsonaro ganhar, de Lula ganhar a mesma coisa. É uma coisa ridícula. Nada me deixa mais pé da vida do que ver uma pessoa fazendo esse tipo de comparação imbecil. Entendeu? Ah, Fábio, eu não gosto do Bolsonaro, eu não gosto do Lula. Falei, porra, tudo bem. Você não precisa gostar do Bolsonaro e do Lula. Mas não tem como você, entre Bolsonaro e Lula, você votar no ladrão. Não tem como. Entendeu? Não tem como. Ou votar em branco. Porque se você vota em branco, você está dando o voto para o ladrão. É esse que é o problema. Mas fazer o quê? As pessoas votaram e fizeram essa bosta. As pessoas fizeram isso. Então isso foi problemático. Muito problemático. Mas fazer o quê? Agora é tarde, né? Agora a gente tem que voltar esse, esse, esse... Essa... Vencer. Nós temos que dar a virada de jogo e a virada de jogo está cada vez mais próxima. Essa é a realidade. E aí, olha aí. Em oito meses, Lula perde a aprovação da maioria e rejeição chega a quase 50%. Inacreditável. A rejeição do Lula. A rejeição aumenta cada vez mais. Eu quero ver as próximas pesquisas depois dessa cagada que esse governo Lula está fazendo no Rio Grande do Sul. Essa cagada que ele está fazendo no Rio Grande do Sul. Essa cagada que ele está fazendo em todos os lugares. O Lula está tão pé da vida que agora ele foi para São Paulo e não quis se encontrar com o Tarcísio. e não quis se encontrar.